Aí Jade, welcome to the office, hein? Aí Jason, ô Felipe, do que que é esse vídeo aí? É o desafio. É o desafio. Qual que é o desafio? Prepara, foi. Não, pera, 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 pera. É, eu tenho que fazer com você, pô. Então vai, vai, você e o Jason. 1, 2, 3 e... foi. Tá, pô. Ó lá, hein? Ó. Vai, Jason, não aguenta mais, véi? É, Felipe. Não sou você não, filhote. É bom, meu filho, tá crescendo, meu filho. Tá, eu hein. Vai ver que nem ensina, meu filho. Ó, o Jason tá ganhando, hein? Ah, mas o Felipe já fez 2x7 também. Ah, perdeu! Perdi o bom lugar, né? Não, o Felipe perdeu. Frango! Perdeu o frango. Perdeu o frango. Agora ganhei você. E aí, João? Não, eu tô fora. Vamos? Vamos, Serginho. Não, não, não. Vamos lá, ó. Filma aí. Já tô cansado. Eu vou ganhar agora, dessa coisa. Eu vou cansar só de olhar, né? Não, é. Vai. Vocês estão prontos pra ver a flexão do Bolsonaro? Ó, que velho. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6. O Guilherme vai achar que a cabeça vai gostar só a festa. Mito, mito, mito. É, 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 é. Frango! Eu cheguei. Ah, o Felipe ganhou. Frango! Aí, eu saio do caminho. Não, não, não. Vou deixar o Felipe passar. Chega, 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 chega. Chega, 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 chega. E aí? Você ganhou mesmo. Parabéns. Caralho. Olha o celular. Caralho. Caralho. Tá fazendo fricção. Campeonato supino. Caralho, você tá forte mesmo, hein? Parabéns. Caralho. A traqueia até foi controlada agora, velho. Puta que pariu. Gostou, né, Jair? Não, eu falo que acontece cada coisa aqui nessa loja. Olha o Serginho. Aqui dá de tudo. Dá de tudo, né, velho? Essa daí já é a terceira vez que ele faz fricção. Hoje é a terceira vez que ele perde seguidamente. É, perdeu três vezes, hein? Mas eu mandei o meu melhor, o meu campeão pra enfrentá-lo. Valeu, Fê, você foi muito bom, hein? Toca aí. Jair, eu quero abrir o frango, hein? Eu sou o quê? Frango? Frango, queimame. Eu sou o mais forte coisa do The Rock, mano. Ah, você é o The Rock, é? Eu não olhei os pontos da The Rock. Ação. Quem que é melhor? Quem que é melhor, o Hulk ou o Homem-Aranha? Hulk. Caralho. Eu sou o Hulk. Você é o Hulk? Sou. Por isso que você tá de verde, então. Dois traços. Caralho. Esse aqui também, ó. Olha o tantinho dele, mano. Caralho. Faz o peitinho, faz o peitinho. Faz o peitinho. Ah, não posso não, meu velho. Eu tenho que morar aqui. Ah! Olha, ficou de costas, hein? Aí. Ó, o Felipe, ele sempre faz... Ele é fisiculturista, aí ele faz o... Olha o peitão, ó. Olha! Olha o peitão dele, mano! Olha o peitinho, cara! Cara, é, cara é zica, mano. Cara é zica, ó. O Felipe é campeão de supino, jiu-jitsu, o que mais? O que mais você é campeão, Felipe? Jiu-jitsu e musculação. Musculação. Olha o corpo dele, maluco, mano. Eu boto o sujeito com o creme na carro. Olha o faca. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha os braços desse frango aqui, ó. Ah, tá. Esse bracinho aqui de... De macarrão. Aqui, ó. Que força, cara. Certeza? 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 Ah, Serginho. Me ajuda, Serginho. Créme franco, créme franco, créme franco. Ah, frango nada, maluco, porra. Então, foi isso, né? O vídeo de hoje foi exclusivamente eu perdendo no braço, no flexão aqui pro Felipe. E no jiu-jitsu também. E no jiu-jitsu. Um vídeo nada a ver com nada. É. Não tem que falar de gibi. É. Fê, manda um beijo pro pessoal da moça aí que tá assistindo o vídeo. Por você. Aê!